Manaus é uma cidade portuguesa, por isso muito católica. Então, desde o século XVII, com os missionários carmelitas centralizando, congregando os fiéis, as pessoas, naturalmente vai haver no átrio um comércio natural, uma circulação, uma concentração de pessoas. E a matriz sempre esteve no coração de todo esse comércio da Zona Franca, assim como o Porto também, deixando entrar e escoando as nossas mercadorias importadas e do PIN, do Polo Industrial de Manaus. Então, é uma área de grande comércio e também de muita fé, tendo a igreja como esse farol. Se por causa da pandemia, se por esse ou por aquele motivo, você não pode se deslocar, você não pode sair da sua casa, isso vem mostrar que nós precisamos nos cuidar, nós precisamos cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso patrimônio, cuidar da nossa história para que a gente tenha saúde. E esse resgate de memória, ele traz qualidade de vida à população, porque relembra um passado glorioso de acertos, relembra um passado de erros também e a possibilidade de errar menos no futuro. Você que está em casa, você professor, professora que está assistindo, e a gente só relembra, você que nasceu e viveu aqui e não conhece, que você tem todo esse patrimônio. O Manauara, nascido ou que se fez Manauara aqui, ele é muito rico, porque esse patrimônio é público, é lindo, a gente pode se orgulhar dele e está à disposição. Venha conhecer, porque é tudo seu. O Manauara, nascido ou que se fez Manauara,